Hoje, a Marcinha está aí no home office, nossa host oficial não vai poder fazer a abertura, mas eu vou falar só um pouquinho, abrir passando alguns dados justamente da pandemia, os dados mais atualizados, depois com tudo que está acontecendo, vamos deixar nosso mestre, a Ilda, fazer um update nessa confusão do cenário, então não vou precisar fazer tudo e depois eu volto com a parte aqui das nossas discussões e como tudo isso impacta no nosso acesso à location. Bom, então acho que todo mundo está acompanhando mais do que nunca a fase roxa da pandemia, a nossa ideia é mostrar alguns números e também dar uma visão mais ampla de como isso se relaciona com o cenário como um todo. Então, quando a gente olha a evolução dos novos casos no Brasil, esse gráfico é ajustado por milhões de habitantes, a gente vê que não é tão alarmante quanto a gente imagina, o problema é a curva e a tendência disso. Então, alguns destaques desse gráfico, a gente tem aqui a curva de Israel, então a gente vê que Israel teve um número elevado até de número de novos casos, mas porque a vacinação não impacta tanto no número de casos e muito mais no número de vacinação. E lá, teve um efeito bem importante da vacinação também já nessa evolução, apesar de ter tido aqui, além do fato de que a testagem lá é altíssima, então eles têm um controle muito maior. Eu acho que Israel é o case aí de vacinação, mas a gente tem um case interessante também no mundo que a Indonésia, apesar dos dados dela não terem ficado alarmantes, ela tem uma redução bem importante, a Indonésia adotou uma estratégia diferente de vacinação que também deu certo, em vez de pegar os grupos de risco, ela pegou justamente os grupos que circulam, ela conseguiu fazer uma campanha de pegar motorista, caixa de supermercado, pessoas com maior exposição ao vírus, foi uma estratégia diferente do restante do mundo e eles conseguiram uma redução bem importante do número de novos casos. Outro destaque aí para o lockdown é Portugal, Portugal ficou como o pior caso aí na segunda onda muito rapidamente na Europa, mas conseguiu praticamente sair desse efeito com um lockdown muito severo, como vocês devem ter vários amigos aí morando lá e a população respeitou muito dessa vez, até mais do que nas primeiras ondas, mas você vê que o comportamento de Portugal já é bem diferente do que aconteceu com a Itália e a Espanha e aí o lockdown foi severo, em cerca de duas semanas eles já saíram da fase mais crítica. Na ponta oposta, a gente tem Brasil e Itália acelerando e os dados de Brasil chamam muito mais atenção quando a gente fala do número de novas mortes por milhões de habitantes, né? Então esse dado é bem complicado, claramente a gente escolou do mundo, batendo aí as duas mil mortes por dias, né? Ajustada por habitante, esse gráfico é o de ontem, mas o número já de dois dias atrás já vem acelerando e a gente já está muito próximo do colapso do sistema de saúde, sendo que o número de mortes por habitante está muito longe do pico que a gente observou nos países da Europa, né? Então Portugal, Reino Unido, Alemanha, próprios Estados Unidos, nosso sistema de saúde está muito frágil, com um número ainda não tão alarmante, mas que a tendência é sim acelerar bastante nas próximas semanas. Então já juntando essa informação, os nossos números de atividade estão caindo muito lentamente, então tanto aquele gráfico de mobilidade, né? Do índice Tonton, que a gente acompanhou aqui algumas vezes, depois a gente atualiza e manda para vocês, quantos dados da Apple, né? De mobilidade, o consumo de energia caiu bem pouco, então não é à toa que a gente está entrando na fase roxa, porque o sistema de saúde já está praticamente em colapso no estado de São Paulo, 55 municípios já não tem nenhum leito de UTI, mais do que 80%, com mais do que, desculpa, na grande parte dos municípios praticamente todos com mais de 80% de ocupação no país, a gente tem, tinha isso há dois, três dias atrás, 16 dos 23 estados com mais do que 90% de ocupação nas UTIs, em várias cidades isso já não tem mais leito, então a gente está correndo para montar os hospitais de campanha, que foram montados na primeira onda, a gente não conseguiu usar, né? Não acabou, foi subutilizado, dessa vez não montaram os hospitais aí, tanto particulares quanto privados, estão fazendo uma força-tarefa para recolocar em pé os leitos aí de UTI, né? Então acho que esses são os dados mais alarmantes, pela primeira vez realmente a gente está aí já, na verdade já, com sintoma de colapso do sistema de saúde, em algumas regiões mais críticas que outras, mas o sudeste é a região agora onde o número de novos casos mais acelera. No norte do país, a gente tem uma desaceleração muito importante na Amazônia, né? Então Manaus foi uma região extremamente crítica em termos de colapso do sistema de saúde, já está bem melhor, já está realmente aí com uma situação fora do nível crítico, mas todas as regiões tirando isso basicamente aceleram. Agora falando da parte boa, né? Em termos de vacinação, esses são os números, né? De percentual de pessoas aí que tomaram pelo menos uma dose da vacina, né? Então a gente tem aí realmente isso bem acelerado em Israel, 60% já recebeu pelo menos uma dose, a gente tem uma parcela grande da população vacinada, para vocês terem uma ideia, né? No dia que a gente liberou o cenário aí, três dias atrás, isso era 43%, então o ritmo está muito rápido, seguida aí entre os países desenvolvidos do Reino Unido e Estados Unidos e o Chile acelerando muito rapidamente também. A curva do Chile, na verdade, está sendo a mais rápida, eles estão conseguindo a maior velocidade em número de vacinações para habitantes, né? O Brasil também acelera, né? Ainda é um número muito baixo, a gente começou atrasado, mas para vocês terem uma ideia, era 1,3% da população alguns dias atrás e hoje é 3,8%. Então o nosso ritmo de vacinação no momento, ele não está ruim. A gente já vacinou 10 milhões de pessoas, em números absolutos, isso é bastante elevado, fica atrás basicamente aí de Estados Unidos e alguns outros países menores, né? Com um ritmo acelerado, mas o problema é que a gente não tem vacina para continuar nesse ritmo daqui para frente, né? Então a gente tem aí compradas, né? Mais 120 milhões de vacinas da Pfizer, a gente está agora com alguns países já suspendendo a vacinação da AstraZeneca e Oxford, né? Porque teve um indício aí de pode estar aumentando a coagulação, o problema de coagulação do sangue, né? Que é uma das consequências do covid. Mas o nosso ritmo de vacinação continua rápido e a gente está acelerando aí, encontrando outros países do mundo. Então como a gente comentou aqui, o Chile é com 1,37%, Israel não é 1,37%, 1% das pessoas por dia, né? Então Chile consegue vacinar 1,37% a cada 100 habitantes, Israel 1% por dia, esses países acelerando muito mais rápido. Então em Brasil números absolutos, número bonito, em percentual está bem baixo aí com países realmente menos desenvolvidos, né? Então aqui é a foto aí desses dias atrás, como a gente estava em termos de percentual de vacinação e esse número aqui das países que tomaram pelo menos uma dose, né? Então 101 pessoas aí, na verdade em Israel tem mais do que uma dose por pessoa, né? A forma mais fácil de ver isso. Acho que eu dei os principais dados aqui quantitativos, depois a gente tem mais apresentação dos dados atualizados, porque infelizmente a gente está numa fase que tem que atualizar isso praticamente todos os dias. E eu passo a palavra para o Dan para fazer aí um update do cenário global e local aí de uma forma mais ampla. Obrigado, Francisca. Bom dia. Eu vou deixar minha câmera desligada só por questão aqui de conexão de internet, tá? Se por acaso falhar, por favor me avisem. Acredito que com a câmera desligada eu não vou ter problema. Bom, a Francisca falou bastante sobre a pandemia. Vou fazer uma atualização bem rápida e superficial sobre o cenário internacional. Vou entrar em alguns detalhes maiores aqui sobre o Brasil. E aí a Francisca tem todos os gráficos, informações bem mais detalhadas que ela pode passar depois para vocês, tá? Também peço desculpa que depois aqui da apresentação eu vou ter que sair um pouco mais cedo que eu tenho outros compromissos, tá? Então, antecipadamente, se eu desaparecer aqui da tela, é por questões de compromissos profissionais. O cenário internacional, ele mudou drasticamente. Ele mudou drasticamente desde outubro e novembro do ano passado por duas questões básicas, tá? E foram questões que foram se consolidando ao longo do final do ano passado e começo desse ano. Primeiro foi a eleição americana com o Biden, que veio com uma proposta veio com uma proposta de política econômica de bastante estímulo fiscal. E a segunda foi o anúncio da eficácia das vacinas já ali em novembro do ano passado e o começo do processo de vacinação, principalmente nos países desenvolvidos, que aí foi grande parte dos dados que a Francisca mostrou para vocês agora há pouco. O processo de vacinação, ele vem ganhando tração, né? Então, acho que é natural que o processo comece mais lento, mesmo em países que estão mais avançados, como Israel, Estados Unidos, Reino Unido. Nenhum país começou vacinando 500 mil pessoas por dia, um milhão de pessoas por dia. Esse processo foi um pouco mais lento. você precisa ter uma distribuição bem organizada e uma organização de como vacinar em massa. Mas quando esse processo ganha tração, os Estados Unidos hoje já estão vacinando aí mais de 2 milhões de pessoas por dia, Reino Unido mais de 400 mil pessoas. O próprio Brasil está invacinado entre 200 e 400 mil pessoas, não vacina mais por falta de insumo. Mas isso mudou, isso fez com que o cenário econômico global mudasse drasticamente, né? E aí, a mensagem que eu quero passar aqui para vocês é que a nossa visão econômica de crescimento, ela é uma visão muito positiva, muito construtiva. Porém, nem tudo que é positivo e construtivo para a economia a partir de agora vai ser positivo e construtivo para todos os ativos e para todas as classes de ativos de risco e de mercados ao longo desse ano e ao longo dos próximos meses, tá? Até o ano passado, a gente tinha um cenário, uma expectativa de cenário de normalização econômica, mas numa velocidade relativamente lenta. Quando veio o Biden, esses pacotes fiscais agressivos, quando veio a vacinação, a expectativa de normalização, ela foi trazida para frente, ou seja, agora é bem provável que a gente tenha uma normalização social e econômica mais rápido, isso implica um crescimento ainda mais forte, e obviamente que a consequência e o risco disso é que a gente tenha, eventualmente, inflação, ou pelo menos a percepção do mercado que a gente possa ter inflação e, consequentemente, uma retirada precipitada de liquidez dos mercados, tá? Então, a gente saiu ali do segundo semestre do ano passado do risco que era uma recessão mais prolongada, o double dip, que o pessoal chama, né? Ou seja, a pandemia não ser controlada, o vírus sofreu mutação, as vacinas não serem eficazes, o risco naquele momento era isso, era um risco baixo, mas ele existia, e a gente passa agora para o risco que é quase o oposto, não que esse risco de uma nova recessão tenha ido a zero, ele existe, mas a probabilidade dele é baixíssima, digamos que é menor do que 5%. Agora, o risco de você ter um superaquecimento da economia global, ele foi se elevando ao longo do tempo, e acho que hoje ele ainda é um risco baixo, ele ainda não é o cenário base, tá? Que isso fique muito claro, ele é um risco ali de 15% a 20%, mas ele vai aumentando à medida que a gente vai vendo esse processo de normalização econômica global, onde a gente espera que os Estados Unidos cresçam 6%, 7% esse ano. Se a gente pegar essa melhora do ciclo pandêmico nos Estados Unidos, e agora a gente começa a ver na Europa, que a Francisca mostrou nos dados, você ao mesmo tempo tem a melhora da pandemia, a expectativa é que essa melhora seja estrutural, que não seja só mais uma onda, você está injetando mais de quase 2 trilhões de dólares na economia, o pacote fiscal do Biden foi assinado ontem à noite, com uma liquidez global abundante. Ontem o próprio Banco Central Europeu anunciou que vai comprar mais títulos porque ele não está satisfeito com o aumento das taxas de juros que ocorreram recentemente. Então, o cenário que a gente vem vivendo até aqui é aquele cenário melhor possível para ativos de risco, no termo inglês, o que o pessoal chama que é o sweet spot. Por quê? Porque a gente tem liquidez global abundante, monetária, a gente tem fiscal abundante, a gente ainda não tem inflação, e a gente tem a perspectiva de aceleração do crescimento. Então, esse é o melhor dos mundos para ativos de risco, principalmente para a Bolsa, dívida high yield e etc. Quando é que esse cenário deixa de ser positivo, construtivo, e passa a ser negativo, ou passa a ter um risco maior? É quando você tem a perspectiva que esse crescimento foi longe demais, ele vai gerar inflação, e essa inflação eventualmente vai levar os bancos centrais a retirarem liquidez da economia precipitadamente. Aí vira um cenário ruim. Então, o que a gente tem vivenciado nos mercados aqui no dia a dia? Dia que taxa de juros no mundo desenvolvido fecha, Bolsa sobe. Dia que taxa de juros no mundo desenvolvido abre, Bolsas caem, que é o que está acontecendo hoje de manhã. O que o mercado melhorou nos últimos dois dias? Veio o número CPI, coste CPI mais baixo nos Estados Unidos, o mercado acalmou, 3 anos, 10 anos americano, acomodou, não é nem que ela fechou taxa, ela acomodou ali no 1,57, 1,58 de taxa, o mercado aliviou, puxado por empresas de crescimento de tecnologia, a gente viu uma melhora das bolsas. Quando a gente amanhece hoje, Biden assina o pacote de 1,9 trilhão de dólares que vai ser injetado na economia, taxa de juros abre, 10 anos volta a testar aquele patamar acima de 1,60, as bolsas caem, as bolsas sofrem. Então, a nossa visão é que a gente vai passar o ano todo assim. A gente ainda não tem uma definição, a gente acha que ainda não vai ter uma definição se, de fato, a gente vai ter mais inflação e retirada de liquidez ou se a gente vai continuar nesse sweet spot, nesse melhor cenário possível. Então, a gente deve viver num ambiente de mais volatilidade. É bem provável que a taxa de juros americana continue abrindo e ela abrir por si só não é negativo. De novo, enquanto ela está abrindo, porque você tem mais crescimento, mas tem tanta inflação, é positivo. O problema é a velocidade com que essa taxa vai abrir, é o ritmo de abertura. Se essa abertura se tornar rápida, acentuada e desorganizada, de fato, a gente entra num cenário mais negativo para ativos de risco. Se ela abre de uma maneira ordenada, gradual, isso não é um problema, isso tende a ser positivo para os ativos de risco. Então, esse é o cenário base que a gente tem de mundo. Esse é o principal tema, a principal tese que vai continuar guiando os mercados. Então, resumidamente, normalização, e eu digo social e econômica, porque elas estão intimamente ligadas. Você abre as economias, você normaliza o mundo socialmente. E, economicamente, você tem as empresas, o micro e pequeno empresário, o restaurante, o setor de serviços também reabrindo. Isso gera um impulso bastante grande para o crescimento no curto e no médio prazo. O Brasil, já entrando aqui em Brasil, obviamente que ele está inserido nesse cenário pandêmico. Eu diria que o que está acontecendo no Brasil hoje é o que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa nos últimos dois, três meses. Então, assim, por pior que seja, sem entrar aqui em debates políticos, quem está certo, quem está errado, praticamente todos os países passaram por essa segunda onda, em alguns casos foi terceira onda, em situação muito parecida com a que o Brasil está passando. Então, é muito difícil a gente dividir aqui o que foi erro de política social, de política de saúde, o que de fato é o ciclo do vírus, assim como também é difícil a gente entender se o que fez com que o vírus arrefecesse nos Estados Unidos e na Europa foi lockdown, foi quarentena ou foi vacina, porque cada país adotou uma postura diferente. A gente está numa fase aguda, essa é a notícia ruim, os próximos dias e talvez as próximas semanas vão continuar bastante complicadas, mas a gente tem uma ponta de esperança. Eu não vou dizer otimismo, porque a pandemia vai deixar cicatrizes muito grandes na sociedade, mas a gente tem a esperança de que, assim como os Estados Unidos e a Europa conseguiram controlar o vírus, o Brasil também vai conseguir controlar. E não necessariamente porque a gente está fazendo lockdown ou porque a gente está vacinando, mas pode ser simplesmente porque o vírus funciona em ciclos. O que aconteceu em Manaus há um mês e meio, dois meses atrás está acontecendo no resto do Brasil agora e o que aconteceu em Manaus há um mês e meio, dois meses atrás aconteceu na Europa e nos Estados Unidos há três, quatro meses atrás. Então, a gente tem essa esperança, essa expectativa de que daqui a algumas semanas a gente também vai conseguir controlar o vírus. É óbvio que a nossa normalização social e econômica vai depender da velocidade que a gente conseguir vacinar a população. Aí a notícia positiva é que, conforme o mundo desenvolvido, ele avança no seu processo de vacinação e, conforme as farmacêuticas ajustam as suas linhas de produção, existe uma expectativa muito grande que, em abril e maio, a gente vai ter, digamos assim, uma oferta maior de vacinas. Algumas pessoas dizem até numa sobra de vacinas e aí, obviamente, que o Brasil, que foi um país que demorou a fechar os contratos, vai conseguir ter acesso aos insumos e a gente já tem toda a infraestrutura aqui organizada para fazer essa vacinação de uma maneira mais célebre. Esse é o ponto principal, é, obviamente, que isso que vai guiar o país. A gente viu uma piora no crescimento nos últimos dois meses porque a pandemia piorou. A gente vai ter um impulso ou um pilar de sustentação de curto prazo com a nova PEC emergencial, com o novo auxílio emergencial, que está sendo aprovado e está avançando em todas as etapas do Congresso. Quatro meses, R$ 250, vai custar mais ou menos R$ 44, R$ 45 bilhões aos próprios públicos, se já está na conta. Isso vai sustentar o crescimento no curto prazo, como sustentou ano passado. Agora, a velocidade do crescimento, a velocidade da recuperação do PIB, de fato, vai depender em o quão rápido a gente vai conseguir endereçar a pandemia estruturalmente. Vou falar primeiro do ponto de vista político, que eu imagino que seja o tema de maior interesse. Depois eu dou uma pincelada rápida aqui em política monetária, em situação, já que eu já falei de crescimento. Política, tá? Teve essa questão da absolução do Lula na Lava Jato. É muito cedo ainda para a gente querer falar ou prever qualquer desfecho político para a eleição presidencial em 2022. Eu acho que a gente já tem que ter aprendido que é muito difícil você prever eleição. Vou só lembrar alguns casos aqui. Brexit, lá na Inglaterra, no Reino Unido, era 90% de chance de perder e ganhou. Primeira eleição do Trump, ele não tinha a menor chance, ele ganhou. Bolsonaro, é começo da campanha, ele tinha lá 5%, 6% de intenção de voto e ele ganhou. O próprio Biden, nessa segunda eleição americana recente, ele estava atrás do Trump e tudo mudou em três semanas, três semanas antes das eleições. Então, a mensagem que eu quero passar aqui é que aumenta a polarização. De fato, a gente vai ter a polarização Lula, PT e esquerda de um lado, Bolsonaro, ultradireita de outro. A polarização nunca é boa para a sociedade, até porque existia uma expectativa de você conseguir ter uma candidatura de centro um pouco mais moderada e ponderada. E provavelmente, dificilmente, a gente vai conseguir ter uma candidatura de centro competitiva. Obviamente que os extremos trazem mais volatilidade, a polarização traz mais volatilidade, mas a gente precisa ser pragmático. Falta muito, é muita água para rolar, as coisas mudam muito, muito rápido. Então, a nossa visão aqui, óbvio que a gente tem que manter uma atenção especial ao quadro político, mas talvez o quadro externo de liquidez e de recuperação, de quadro pandêmico e da crise de saúde no Brasil, no curto prazo vai ser o que vai dominar. Do ponto de vista político ainda, a nossa visão é pragmática, no sentido de que o Congresso sabe que não pode deixar o Brasil quebrar porque eles também querem ser reeleitos. E hoje em dia a sociedade é muito atuante nas mídias sociais. Por outro lado, o Congresso também não quer dar de bandeja para o Bolsonaro todas as reformas possíveis e imagináveis para ele ser reeleito com facilidade. Então, a gente acha que o Brasil vai fazer o mínimo possível para a gente conseguir atravessar essa jornada até a eleição de 2022. O lado negativo é que provavelmente nunca vão ser medidas proativas, vão ser sempre medidas reativas. O que eu quero dizer com isso? Eles só vão fazer quando eles forem demandados. Então, se o mercado internacional estiver ótimo, a liquidez abundante, esse cenário de novembro e dezembro, que a Bolsa subiu 10% no mês, 15% no outro, o estrangeiro colocando 50 bilhões de reais na Bolsa do Brasil em dois, três meses, ninguém vai fazer nada. Não esperem que vai sair nada dali. Agora, o dólar foi a seis, porque a liquidez global enxugou, o juro longo subiu, o presidente falou uma besteira, aí vai sair alguma coisa. Porque ninguém vai querer deixar o Brasil explodir nesse meio do caminho. Então, a gente tem essa visão pragmática. Eu gosto de dizer que o Brasil é um pêndulo. Às vezes, se acha que ele vai virar suíça, a última vez que isso aconteceu foi lá na eleição do Bolsonaro, no comecinho, com o Paulo Guedes, e todo mundo achando que ia privatizar tudo, ia fazer todas as reformas possíveis e imagináveis. Só que aí alguém lembra que isso aqui é Brasil, tem um congresso, o congresso tem uma outra agenda, o Brasil volta ali, o pêndulo volta para o meio. E, às vezes, parece que a gente vai virar argentino a Venezuela, que vai dar tudo errado. Só que aí a gente lembra que a gente tem três entes federativos, os executivos, o legislativo e o judiciário, você tem uma sociedade atuante. E sempre que tem algum caminho que parece que não vai ser o certo, um decidente levanta uma, só por esse caminho aqui, eu não vou deixar, vamos sair dessa armadilha e o pêndulo volta para o meio. Então, a gente acha que o Brasil vai continuar assim, com mais volatilidade e com o pêndulo indo para um lado ou para o outro, de acordo aí, não só com a maré e com os fluxos e com a liquidez internacional, como com o ambiente político local. Para finalizar aqui, eu prometi que eu ia fazer uma apresentação superficial para a Francisca poder entrar em detalhes mais à frente, acho que o outro grande tema importante é a inflação e política monetária. No Brasil, obviamente, a gente está passando por um período de inflação mais elevada, a inflação no ano contra o ano deve bater perto de 7% ou acima de 7% até o meio do ano para recuar e fechar o ano ali perto de 4,5%. É acima da meta, o Banco Central vai ter que atuar, tudo indica que ele já vai começar um ciclo de alta da taxa Selic na reunião desse mês, aí o mercado está dividido entre 0,50 e 0,75 de alta. Altas de juros não são necessariamente negativas, a gente está com juros na mínima histórica, nível de juros de país desenvolvido, ciclos de política monetária são amplamente normais, a atenção que a gente precisa dar é não perder o controle da inflação. Então, se o Banco Central não tivesse credibilidade, se o Banco Central não estivesse atuando ou não atue, aí o mercado ia achar que, de fato, a inflação poderia sair do controle, voltar lá para 10%, 15%, 20% ao ano, e aí isso teria um erro de política monetária. Ninguém acredita nisso, o Banco Central tem uma credibilidade bem grande perante o mercado, ele vem dando indicação que vai começar esse ciclo de alta de juros, provavelmente a gente deve ver uma taxa Selic de novo ali na faixa de 4% a 5% até o final do ano, meados do ano que vem. De novo, isso não é um problema em si, isso passa a ser um problema se a inflação sair do controle e o mercado começar a vislumbrar taxas Selic de 10%, 12%, 15%, que, de novo, esse não é o cenário base no momento, a gente tem uma inflação, sim, mais alta, é um ponto de atenção, o Banco Central sabe disso e já tem sinalizado que deve fazer uma atuação nesse sentido. Então, era isso. Acho que, no geral, a nossa visão continua construtiva para o mundo, para a recuperação global. A gente entende que o curto prazo no Brasil vai ser desafiador no quesito crise de saúde. A gente não pode minimizar isso, mas a gente tem que lembrar que outros países do mundo passaram por situações semelhantes, se não idênticas, e, agora, já começam a superar economicamente essa situação. Socialmente, é difícil falar em superar isso. Cada um de nós tem os seus problemas ou perderam parentes, enfim. As cicatrizes vão ficar. A gente tem que ser pragmático, a gente tem que olhar para o lado econômico e o lado econômico diz que a gente deve superar isso mais cedo ou mais tarde. Acho que não vai ser nas próximas duas semanas, mas, talvez, nas próximas quatro ou oito semanas a gente deve começar a conseguir superar essa situação. E foco total na liquidez global, taxa de juros globais, que vai editar a dinâmica do resto do mercado. Era isso que eu tinha para falar aqui para vocês hoje. De novo, o mercado é muito fluido, muita coisa acontecendo, muita coisa mudando. Conte conosco sempre que vocês precisarem. Podem nos acessar aí via nossa área de atendimento. Eles têm acesso direto à nossa área de gestão. E eu vou deixar agora a Francisca entrar aqui em mais detalhes das coisas que a gente está vendo e falar um pouco o que interessa mais para vocês. Como a gente está se posicionando diante de todos esses desafios e diante de todas essas incertezas. Eu vou ligar aqui meu vídeo só para me despedir. Obrigado. Bom dia a todos e bom final de semana. Bom, vamos lá, pessoal. Sem ser repetitivo, a ideia é complementar. Acho que está falando bastante do contexto e como está impactando a nossa conta do mercado. Chica, está falhando bem a tua aplicação. Bem que a câmera está no computador e o áudio no celular. Está no mudo. Você tenta ligar a tela ao dar a tela de novo, Chica. O celular não está. Dentro do computador. Não está. Agora está ainda? Agora sim. O celular geralmente a conexão é a mão. Qualquer coisa, me avisem aqui, tá? Vamos lá. Passando aqui os principais contornos da documentona, a gente tem a equação de a pressão e a questão do crescimento e o crescimento. Aqui depois tem mais alguns dados para quem quiser acompanhar em detalhes da vacina e toda a questão política e toda a questão política que a gente está fazendo. Entrando no nosso contexto de relação ao cenário, o que a gente tem entre os juros brasileiros? Esse número bandou bastante em relação ao que a gente estava fazendo. Esse gráfico, ele mostra a expectativa de altas embutidas na curva de juros. Então, hoje a gente tem uma série de cada 2% e aqui tem uma estimativa para cada reunião do cupom do que a gente espera de aumento. E é bastante coisa, né? O mercado está prevendo aumentos de 0,5% a cada reunião. Então, nas duas reuniões atrás, a gente achava que não ia ter aumento. Na última, o Banco Central já sinalizou que provavelmente o Banco Central é que o economista ocupou, né? Sinalizou que provavelmente já começassem a subir juros. E o mercado tem feito uma verdadeira pressão para que esses juros subam e subam rápido, né? em uma intensidade maior do que a gente esperava. E aí a gente olha muito nos detalhes de dados de inflação, da dinâmica da inflação e a mensagem continua a mesma, né? A gente vai ter um movimento de inflação muito forte até o meio do ano. Então, a expectativa é que a inflação acumulada em 12 meses, né? Em junho, julho, esteja na casa de 7%, olhando para trás, que a gente também é mais exposto. Mas, dali para frente, tem uma tendência natural de acalmar essa inflação. Porque essa inflação tem dois componentes, né? Um, todo o processo global, então, impacta tanto no preço das commodities, commodities alimentícias, né? Principalmente, foi o grande fator de pressão de inflação ao longo dos últimos meses, principalmente nos últimos meses do ano passado. E agora, mais fortemente, as commodities metálicas, né? Então, tem sido positivo, inclusive, para as empresas brasileiras de exportação de commodities, apesar do nosso colpo conjuntural bagunçado no Brasil. Já estou falando aqui tudo de alocação por causa de ativa. Então, por um lado, a gente tem essa pressão de uma inflação muito relacionada aos preços, né? E alimentos muito relacionados aos auxílios emergenciais, né? Então, quando corta os auxílios emergenciais, a gente já observa uma desaceleração grande, mas também um cenário global que aumentou muito o consumo de alimentos e a exportação, principalmente, mudou um pouco a cadeia. A mesma coisa acontece nessa cadeia de produção global que ficou toda bagunçada durante a quarentena. Então, a gente tem aquele choque nos preços do IGP, mas a gente falou bastante sobre isso no cenário passado, né? Quando a gente tem até alguns exemplos práticos. Então, esses dois componentes que pesaram muito no último trimestre, né? E ainda um pouquinho no começo do ano, eles tendem a arrefecer, né? A se acalmar naturalmente. E, por outro lado, nesse semestre, a gente tem a pressão dos preços que ficaram muito para baixo nos serviços. A gente chegou a ter deflação no último semestre do ano passado e agora a gente tem uma recomposição natural para o mesmo nível de preços antes da pandemia. Então, a dinâmica da inflação nesse primeiro semestre, né? Quando a gente olha de julho a julho, de fato, vai ser o período mais crítico e, consequentemente, quando a gente olha esses números, tem uma pressão para subjulho. Quando a gente olhava dali para frente, a gente não precisaria subir juros, certamente não, para os 6% aqui, esperado, 6,5% no final do ano para acalmar a inflação. Mas, a gente tem um outro componente que é o câmbio, que tem toda uma discussão filosófica que a gente não vai entrar aqui, que é quanto esses juros contrasta, né? Com esse cenário de câmbio. Mas, pensando que a gente tem um aumento de taxas de juros longas no mundo e o nosso, a princípio, não se alteraria, a gente tem ali um processo de piora do diferencial de juros, consequentemente, mais um fator para pressionar uma boa parte da pressão do mercado na equipe econômica tem vindo pelo lado do câmbio. Vocês viram aí que o câmbio chegou a bater 5,80%, o Banco Central agiu bastante, foram feitos vários leilões em swaps, e aí a gente conseguiu acalmar um pouco para o menor patamar das últimas duas semanas, mas, de qualquer maneira, essa dinâmica existe, a gente acha que hoje é bem possível, sim, a Selic chegar a 6%. É um call de uma boa parte dos gestores, muito mais numa percepção de que o Banco Central está um pouco preso agora, se ele não der 0,5%, vai dar mais um desgaste no mercado, que já está bem fragilizado, possivelmente mais uma pressão no câmbio do que, de fato, uma necessidade de política econômica, apesar da gente ter essa impressão. Então, a dinâmica dos juros mudou, é uma dinâmica de mais aumentos do que a gente esperava e o mercado todo esperava que fosse necessário há cerca de dois, três meses, mas não é preocupante, e a gente já falou sobre isso também nas últimas reuniões, como o Dan comentou, não é o cenário de inflação descontrolada, acho que a equipe econômica está muito de olho, e uma das coisas que eu acho que é a mais forte em toda a discussão que a gente vive hoje é justamente essa, a gente tem uma equipe econômica muito consciente, inclusive uma parte do discurso do Lula acalmou os mercados, apesar dele falar que não quer agradar aos mercados e sim à população, é claramente uma visão diferente do que a gente tinha aí na era de... Então, falando de projeções macroeconômicas, o PIB, a gente acabou fechando até um pouquinho melhor, a gente já comentei isso numa entrevista, o mercado ficou assustado com menos 4,1, mas nosso número já era muito em linha com isso, acho que foi muito melhor do que a gente esperava no começo da pandemia e melhor do que os nossos pares emergentes, então isso não assusta, o que está em jogo agora é o crescimento para 2021, que esse número certamente já está sendo revisto para baixo, justamente porque a necessidade de lockdown aqui está bem severa. Falando do nosso call por classes de ativos, lembrando que a gente mudou um pouco o nosso formato de enxergar, a gente começa separando o mundo e o Brasil e depois olhando para as classes de ativos de uma forma integrada, então primeiro, destacando o forte movimento de rotação cíclica, quem acompanha aí todos os calls do Dan, a gente até deixei aqui os posts dele que têm falado bastante sobre isso, esse é o monitoramento de ETFs que a gente desenvolveu na TAG, mostrando um fluxo muito forte para large caps, para os mercados mais desenvolvidos, mas muito focado nas cíclicas, aqueles setores que se beneficiam mais de um período de recuperação econômica do que nas TECs, que são empresas que eram bem alavancadas, que se beneficiaram muito tanto de pandemia quanto de juros mais baixos, mas agora a gente entra num outro período econômico, então nossa visão tem sido sempre gestores ativos, uma década diferente, mas pelo menos um período diferente do que a gente viveu mais para o longo prazo e consequentemente os gestores de renda variável que a gente tem alocado têm conseguido surtar melhor essa mudança. Moeda, então aqui é dado o dia 9, não pega essa pequena melhora que a gente teve no campo, mas novamente a moeda brasileira totalmente escolada no movimento global e a gente vem chamando a atenção de que acho que pela primeira vez a gente observa um isolamento tão grande do índice de commodities, porque commodities, principalmente as metálicas e alimentícias trazem um fluxo financeiro muito importante, na verdade não é o fluxo, mas melhora a relação com a gente exporta em dólar e aí tem uma tendência a impactar uma descorrelação, aliás, uma correlação invertida entre o índice de commodities que é o CRB e o real. A gente está preso num gargalo das nossas dinâmicas locais e também fica nítido como a gente escolou aqui nesse movimento dos outros países emergentes e aqui é todas as nossas questões em relação ao fiscal de novo muito caóticas. Aqui a gente tem uma pressão de emergência e também a aceleração do DXY nesse movimento do risk-off, do aumento risk-off de países emergentes, risk-on nos Estados Unidos com o aumento da aceleração econômica e consequentemente dos juros bons. Então visão para o mundo, real continua muito trágil apesar de tudo que a gente a gente mantém ali a alocação com exposição cambial na carteira de vocês de uma forma a parte do câmbio aqui protetiva em linha com as políticas mas não estamos nem acima nem abaixo não dá para arriscar nenhuma brincadeira com o câmbio nesse momento. Claramente o real é a moeda mais desvalorizada em termos relativos mesmo quando a gente olha todos os fundamentos a tendência que em algum momento o real se equilibre mais com os outros pares emergentes se equilibre mais com os fundamentos da nossa economia risco-país diferencial de juros e assim por diante então no longo prazo o real tende a se valorizar no curto prazo a gente só vê pressão aí de risco sem nenhum sinal de que isso vai melhorar e eu costumo falar que a gente não está over em investimento no exterior a gente está under em Brasil então considerando o nosso contexto de pandemia o contexto político o contexto fiscal basicamente tudo que a gente vem vivenciando não teria porquê para deixar a maior parte dos meus recursos no Brasil então a gente vem fazendo esse movimento há um ano já com os nossos clientes caminhando para o máximo permitido pela legislação para investimento no exterior então o primeiro passo de separação que a gente faz no asset allocation é esse então under em Brasil o que significa que a gente vai migrando para o máximo nos investimentos offshore sem pesar na parcela cambial então agora assim falando das classes de ativo eu também não vou reforçar a mensagem a gente viu um claro movimento aqui de desvalorização muito puxado muito puxado pelas fengs pelas big techs não é nem mais feng a gente fala big techs que é diferente do que acontece com o S&P então claramente pensa que a Nasdaq tem muito mais peso de tecnologia do que o S&P 500 então que é um índice e aí já com peso maior de empresas de companhias mais do velho setor então você vê que o S&P fica neutro enquanto as de tech valoriza na verdade a gente está vendo agora a reversão do CAF que a gente viu ano passado a gente tinha o CAF setores de tech indo muito bem outras empresas indo muito mal e agora isso se inverteu e aí consequentemente a gente tem tido uma oportunidade bacana aqui em alguns setores a Ásia que na verdade é puxada pela China viveu exatamente a mesma coisa a bolsa da China também tem muita tecnologia acaba tendo uma correlação muito grande mas por outro lado a Eurostox finalmente dando uma recuperada esses últimos ontem na verdade hoje opera no negativo mas ontem ela conseguiu bater aí o recorde nos últimos 12 meses quase recuperando seu patamar pré-pandemia então é um ponto importante também que a gente vem defendendo e mantém uma alocação no fundo da Alliance que é um ponto mais super bem bem melhor do que o índice e que nesse momento por exemplo contribui bastante para a capital e aí a posição técnica os preços estão caros principalmente em alguns setores então quando a gente fala da média não é atraente o ISEP vai render do outro operário acima de 25 vezes preço-lucro agora dá uma realizadinha mas com setores aí muito interessantes então resumo da ópera é um peso muito positivo para a gestão ativa e manter mas a gente está neutro em renda variável e não over como a gente já teve lá atrás falando de bolsa local bolsa local está difícil eu ver a gente falou bastante que ia ser um primeiro trimestre muito arriscado então a gente comentou que as empresas iam sentir o baque também falta dos estímulos a gente fala só de auxílio emergencial mas na verdade até mais importante em toda a questão do contexto global são os auxílios para as empresas então também está sendo discutido que faz parte do pacote voltar aquele financiamento de parte dos salários agora a proposta que está sendo feita é financiar parte dos salários através do seguro desemprego do fundo do seguro desemprego que faz parte do fundo do FGTS então vai ter um alívio para as empresas e ainda não foi discutido mas é uma possibilidade adiar o pagamento dos empréstimos porque as empresas não só não recuperaram como tiveram que começar a pagar agora os empréstimos que foram feitos para as pequenas e médias empresas sem auxílio cortamos o antibiótico do dia para a noite mandou o paciente para casa sem tratamento a gente sabia que ia ser um trimestre muito difícil mas por que que a gente sustenta então a nossa posição se a gente estava enxergando isso os fundamentos estão muito positivos então vamos lembrar que fundamento a gente acompanha essa expectativa de earnings então o que que eu espero os analistas principalmente da Bloomberg esperam de earnings per share unidade de lucro por ação lucro por unidade de ação de cada ação propriamente dita das empresas esse número ficou muito baixo e agora o que faz sentido dado que a gente teve um período muito ruim a expectativa do lucro para os próximos 12 meses melhora muito puxado pelas empresas de commodities então o preço de commodities dispara o câmbio dispara esse número aparece automaticamente no número das empresas de commodities que ainda tem um peso muito grande então a nossa relação preço-lucro ela está muito mais saudável a gente está inclusive abaixo da média de 12 vezes preço-lucro diferente dos outros períodos que a gente teve uma recuperação quase que muito rápida demais a gente teve um ajuste mas agora essa recuperação junto com essa realização são patamares saudáveis fundamentalistas então a gente tem aí um cenário muito consistente com posicionamento de longo médio e longo prazo em bolsa se eu saio agora eu posso não pegar o momento de recuperação de rali e deixo uma boa parte desse dinheiro fundamentalista na mesa então a gente vem sustentando a nossa posição em bolsa mesmo com todo esse ruído mas certos de que tem um fundamento nessa posição então o que a gente tem é proteção lembrando que a gente está com as proteções para abril com posicionamento fundamentalista acima do ponto neutro os nossos alvos da política de investimento em bolsa fazendo tranches aí nesses momentos de mais ruído então a gente fez uma entrada aí a 112 e 113 estamos aguardando um pouquinho tem mais uma tranche para fazer para a gente manter aí nosso ponto nossa disciplina e dos nossos termômetros renda fixa global acho que eu não vou entrar em detalhes a gente tem uma clara realização realização na verdade o impacto desse movimento de inversão aqui é esse gráfico na verdade ele fala dos bonds é o principal índice de renda fixa aquele que a gente acompanha o Bloomberg Arco é total return e o S-Header mas é muito mais impacto de duration do que de spread então como os títulos são longos o juro longo abre e sofre a parcela pré e aí a gente vê essa diferença aqui esse é o título investment grade de 30 anos e esse é um high yield mais curto e as duas coisas se encontrando aqui porque os títulos mais longos sofreram muito mais os nossos gestores especialmente a PINCO vinha bastante tempo bem curtinho bem defensivo e sofreu muito pouco desse patamar e além disso a gente reduziu bastante a renda fixa offshore nos últimos meses a gente vai falando sobre isso para as fundações que não nos ouvem aqui nos nossos calls e nossos podcasts e cenário se você pega e faz um processo de seleção de investimentos no exterior pega os fundos coloca tudo no mesmo balalho compara a banana com a maçã os fundos de renda fixa estão ótimos estão ótimos porque estava no menor nível de juros possível e desprédito então obviamente dali para frente o cenário não é tão positivo e a gente reduziu muito hoje a renda fixa está só 20% das nossas carteiras offshore a gente aumentou muito ao torno então voltando aqui falando de crédito local agora mas um período aqui na verdade muito similar quem sofreu foi a parcela longa então índice da ambina e de pca na verdade muito mais efeito de duration do que dessa parcela enquanto o IDEX e o IDA rendendo no ano o retorno year to date a gente está falando de 400% do cdi 500% do cdi no IDEX que é um índice da JGP que pega as debêntures mais líquidas mas tem um índice melhor do que da ambina tem muita coisa que não tem negociação então segue o nosso call de ano muito mais oportunidade de juros do que em outros cenários não dá para avisar a professora? acho que você está fora do mundo Marcinha então falando aqui de mercado local otimista high yield nem falamos sobre os high yields aqui mas um ótimo acerto também estão indo super bem under na renda fixa internacional e emerging markets ainda tem alguma oportunidade mas o prêmio do Brasil em relação a emerging markets está bem interessante e aí para fechar juros falamos bastante curva bastante inclinada muito gorda mesmo com toda essa expectativa de alta de juros bem elevada a gente tem espaço mas muita volatilidade a gente é um neutro com tendência de alta então por um lado a gente vem reduzindo a parcela de juros no portfólio total aos poucos a gente segue fazendo esse movimento eu acho que a relação risco e o retorno dessa classe ela é diferente do que foi nos últimos 10 anos mas sem dúvida nenhuma a gente tem prêmio na curva e por isso a gente segue com uma parcela grande dos nossos portfólios nesse mercado e aí onde a gente está vendo as oportunidades nos alternativos offshore é um mundo riquíssimo a gente está começando a aprender de fato a surfar esse universo mais oportunidade chegando aqui a gente através do nosso fundo de fundos de investimento no exterior acessando fundos excelentes mercados excelentes com um universo de oportunidade para um mundo em recuperação enquanto aqui a gente está bem preso talvez uma tsunami de jabuticabas ou o que quer que seja mas um cenário local muito conturbado versus um mundo com um contexto muito positivo porque alternativos porque aqui a gente não fica tão exposto lá fora a bolsa local sofre a nossa bolsa sofre além de que os valuations lá de fora estão bem caros quando eu vou no direcional quando eu vou num long short de tech por exemplo que é o fundo da Schroeder que a gente tem está maravilhoso o retorno no fundo desde que a gente investiu é mais do que 15% sempre não fechou um ano ainda então em nominal a gente está falando desse negócio aqui não sei nem mais quanto por cento do nosso CDI mas tem todo um mundo de oportunidades mercados na verdade isso tem que ser feito os grupos que a gente investe são cientistas de dados também uma capacidade para gerenciar e gerar o PR Alpha em termos de fazer toda uma análise de dados big data atuar em diversos mercados globais agilidade dinamismo cobertura de informação eu acho que onde a gente tem mais espaço mesmo para estar posicionado onde a gente está no mais dois eu diria que a alocação junto com os raios locais principais da nossa carteira hoje já fizemos esse movimento desde o ano passado seguimos aumentando aos pouquinhos mas tem sido bem assertível e continua como nosso principal acho que é isso pessoal tentei falar rápido mas é sempre bastante informação então a gente fica à disposição para tirar dúvidas de vocês comentários participações especiais críticas Lia começar deixa eu pensar um pouco aqui Chica posso eu fazer posso fazer uma pergunta que é o Henrique para vocês veem que existe alguma possibilidade do Banco Central não aumentar juros agora na próxima reunião e se sim isso pode causar algum tipo de depreciação aqui no nosso mercado mais saída de dinheiro essas coisas então vou te falar a nossa visão e a visão que eu escuto dos gestores os gestores tem alguns sim que ainda defendem que o Banco Central poderia não subir todo mundo acha assim praticamente impossível isso acontecer justamente porque ele ficaria numa situação muito crítica se ele não subir nada os juros acho que traz uma volatilidade importante para o mercado principalmente para o câmbio tem uma série de consequências mas também para o mercado de juros e para todos os mercados de risco acho que a possibilidade é muito baixa mas tem uma boa parte dos gestores que defendem isso uma boa parte não uma pequena parte mas entre os gestores que a gente acompanha que a gente é mais próximo os que entendem que isso faria sentido e ainda defendem 0,25 então tem uma parte que eu acho que está muito mais a discussão nisso no 0,25 com 0,5% as apostas no 0,25 são menores mas eu diria que tem uma corrente liderada pelos bancões isso eu estou traduzindo qual que a gente faz com os principais gestores de juros esse mês eu fiz uma conversa com alguns deles falando olha tem claramente uma pressão liderada pelos bancos grandes para essa subida de juros e um outro corrente que vê nesse cenário de inflação muito parecido com o Nóvito mas o nível que eu acho que é um cara que ele é sempre mais fundamentalista olha muito para os dados de inflação ele também já começa a enxergar que faz sentido 0,5% não é necessário mas em algum momento vai ser porque os dados de inflação realmente agora estão disseminados a gente tem de fato uma pressão inflacionária então você pode subir mais aos poucos ou dar uma dose maior agora e parar então acho que a nossa visão é alinhada para o meio com uma chance de 0,25% não subir juros muito pequenos e se entraria uma volatilidade bem grande tá bom obrigado viu nada é uma discussão importante porque vai machucar a atividade mas ao mesmo tempo a gente caminhou na câmera bem com a provoção do auxílio então acho que se não tivesse essa sinalização a chance do 0 era maior mas como a gente tá caminhando praticamente já com o consenso para a aprovação do auxílio o que dá um alívio para o cenário de atividade a gente deve ter aumento de juízo como é que vocês estão a enxergar na China se posicionando aí com os Estados Unidos crescendo a todo vapor e eu acho que a China vai crescer 9% ao ano esse ano os dados do livro assim né então teve uma certa realização também porque lá os dados de endividamento estão bem críticos então a gente tem aí realmente ruídos por esse lado então como é que eles estão se posicionando internamente como está afetando o mercado local com pressão inflacionária mas eles não fizeram estímulos para a população auxílio emergencial lá não existiu mas existiu todo um apoio aí de novo de crédito muito forte para empresas e algumas não indo tão bem e aí a gente tem o caso bem emblemático aí da Alibaba né foi isso aí o Mídia o Jack Ma que é o dono né já perdeu bastante milhões e a gente foi machucando aí a carteira muito por conta desse cenário de alavancagem e inflação então acho que eles têm uma situação aí interna relacionada a endividamento juros e inflação mais crítica mas os dados de crescimento da China na verdade estão muito mais fortes do que dos Estados Unidos o que a gente tem que não tá no radar é a questão do acordo que eles fizeram ainda o acordo comercial que ainda não entrou no radar do Biden acho que ele tava muito focado na questão da aprovação interna do auxílio e ainda não tá na agenda então não é algo que trouxe ruído até agora pra comunicação agora eu falei isso porque assim na verdade as expectativas sejam de que a China nos próximos dois anos fiquem bem próximas dos Estados Unidos em termos de PIB né se a gente seguir essa atuada esse ano 9% continuar assim pro ano que vem a gente vai ter um cenário aí de polarização num cenário de guerra comercial bem pior do que a gente viu isso tem impactado bastante inclusive impactado aí as importações do Brasil né voltar a ficar mais próximos uma boa parte dessa pressão em preços agrícolas não há nada deliberado porque como o nosso presidente o FIT com a China né eles não fazem nenhuma aprovação direta mas a importação de produtos brasileiros aumentou então nesse contexto ele é um tese positivo pro Brasil o Mourão faz um trabalho grande de aproximação mas o Planalto em si não então acho que a gente ainda não se beneficia disso pode ser uma questão aí pra partir de 22 23 dessa China mais forte né então acho que o contexto geral é justamente isso Estados Unidos está acelerando mas a China segue bem à frente com questões locais aí pra se resolver pra manter esse ritmo daqui pra frente mas acho que ninguém está falando nada a China não está levantando essa bola também em relação aos Estados Unidos porque eles estão muito muito aquém do que foi acordado mesmo esse ano em relação à importação de produtos americanos aí deu acordo comercial o Biden vai ter que se virar pra começar a pressionar em algum momento aí de seu governo muita coisa a gente vai ter ainda pela frente nos próximos anos com essa rotina pra volatilidade não falo mais algum ponto? é uma parte de comentários opções André o luxo de dinheiro do capital estrangeiro na bolsa foi negativo né mas quando a gente olha por exemplo infraestrutura como é que está isso? a gente teve uma saída importante de investimento direto dessa vez infelizmente os dados da pandemia estão em destaque no mundo junto com essa questão do lado fiscal que acho que na verdade a gente também não falou muito sobre isso na nossa visão é que essa essa saída pro lado fiscal tá muito boa agora a gente teve através da PEC emergencial só o auxílio emergencial fora do teto mas teve todo aquele ruído de colocar o bolso a família inteira fora do teto aí junto com o ambiente não digo nem político é jurídico muito incerto a gente tem um processo já em terceira instância aprovado nesse nível para ser anulado tudo isso levou mais a uma versão grande a gente perdeu bastante capital de investimento direto dessa vez não sei se falar exatamente infraestrutura mas imagino que é o que mais se sentiu que é longo prazo então a imagem do Brasil foi muito machucada com esses eventos assim não é nenhum e aqui é uma opinião totalmente sem ideologia quando a gente olha para essas coisas mas a visão do investidor estrangeiro em relação ao Lula não é tão crítica quanto a nossa querendo ou não durante o período o Brasil expandiu tem uma visão muito mais pragmática do que a nossa e acho que neutra agora o ambiente jurídico que a gente viveu político um julgamento em terceira instância anulado você imagina para você fazer um investimento em infraestrutura num país desse se comprometer com capital de 10 anos é muito ruim essa sinalização é muito ruim tudo que a gente está vivendo em relação ao fiscal levou a uma saída importante mas o motivo aí na nossa visão seria muito realista da nossa parte a gente encontra estou super over em Brasil num contexto desse de fato o Brasil continua sendo um dos maiores unders da carteira de qualquer investidor internacional infelizmente essa é a realidade ainda está um desânimo falar sobre isso agora a gente não fala de outra coisa mas as perspectivas para a bolsa locais hoje saiu até uma matéria do valor sobre o verde falando de perspectivas positivas a gente também justamente por tudo isso que a gente está falando é que a gente enxerga que é o momento do posicionamento dos investidores de longo prazo na bolsa não indexada que sofre muito mais tem volatilidade mas essa bolsa fundamentalista olhando para algumas empresas porque a economia real está passando por seus desafios mas as empresas tem muitas empresas que fizeram bem solução de casa estão super bem posicionadas e a gente ainda vai pegar um período de recuperação e valorização essa visão para a bolsa local de médio prazo através de gestoras fundamentalistas é muito baseada nisso e a gente segue bem consistente bem firme nesse posicionamento apesar de muito avô avô com certeza mas os fundamentos estando mais saudáveis maior esse número converte uma coisa que faz um tempinho pelo menos eu não vejo tão na mídia mas talvez agora com essa questão do ressurgimento do Lula e tudo mais já olhando as campanhas de 2022 eu falei que o Lula não era muito favorável a isso como é que o mercado está ainda vendo a questão das privatizações a gente tem na verdade acho que uma agenda bem positiva com isso com o congresso atual que muda um pouco o jogo mas sem dúvida nenhuma o arcabouço político ele volta a ficar digamos mais suscetível a outros tipos de agenda é que a gente espera é muito mais forte no sentido de compor base para 2022 tanto do bloco atual quanto dos outros blocos todo um bloco que enxergava no Bolsonaro esse lado começa a se dividir querendo ou não e aí em grupos distintos por outro lado favorece acordos políticos para aprovação de agenda a de privatização é uma delas que está bem importante para a gente receber um resumo a gente já tem de fato uma agenda nesse sentido de privatização dos correios alguma coisa nessa linha estou até procurando aqui mas depois eu passo para vocês os detalhes também agenda da Eletrobras tem uma pauta bem interessante na câmera nesse sentido então eu diria que ela está mais otimista do que foi nos últimos meses ou menos justamente porque esses acordos para aprovar coisas e aí as viagens eles ficam mais ativos Chica tem uma pergunta do Ximenes aqui no chat ele está pedindo para comentar um pouco mais sobre os ativos de crédito no cenário mais difícil de pandemia e possível abertura dos spreads no cenário mais agressivo de pandemia a gente ainda tem muita munição foi aprovada e não foi utilizada para as empresas quando a gente fala dessas empresas empréstimos o que aconteceu ano passado na áudio da pandemia a gente teve dois movimentos distintos um deles foi os empréstimos para pequenas e micro empresas então eles foram praticamente todos tomados mas ainda teve mais espaço e outro que foi todo um programa de recompra de ativos de empréstimos de capital para empresas maiores que não foram utilizadas então ainda tem aprovado no Tesouro um budget que não foi utilizado uma parte que sobra mas que ele poderia ser reativado a qualquer momento para todo um programa de proteção nas empresas então apesar da gente falar em high yield mesmo o nosso high yield ainda é totalmente relacionado a grandes empresas então esse grupo de pequenas e médias se beneficiou desses pacotes de empréstimos diretamente então a gente tem um cenário desafiador mas ainda com um colchão muito grande de segurança em relação aos spreads de high grades talvez a gente tenha visto alguma coisa já de fechamento maior mas a gente ainda fala do encarrego do exercício tranquilamente acho que a gente pode ter alguma oscilação mas muito mais de oportunidade de abertura de março agora o filé ali do AAA em taxas menores os gestores acabaram caminhando para taxas da rate de empresas de empresas de AAA fazendo CD mais 4 como a gente tem no áudio também então entendo o título oi tá falhando um pouco acho melhor você voltar em uns 10 15 segundinhos então vamos lá eu tava falando que a gente teve um movimento ao longo dos últimos meses na carteira dos gestores que a gente acompanha que eles tinham comprado um monte de título AAA AAA ali no áudio da pandemia que chegaram a pagar CD mais 4 e esses spreads fecharam bem mas aquele grupo que não é um duplo A e triplo A digamos assim ainda com spreads bem interessante então o que eu acho que a gente pode ter é voltar ao movimento mais de pletering dessa curva digamos assim com essa primeira nicho pagando um pouquinho mais e os gestores rotacionarem a carteira mas acho muito difícil nesse curto prazo com o arcabolo posto que a gente tenha em segurança desse ferramental que foi aprovado ano passado não foi utilizado pra gente voltar a ter um stress de liquidez como a gente viu realmente seria um cenário muito mais grave de pandemia que não casa com as pessoas de vacinação só se de fato a vacinação não funcionar a gente pode ter um cenário muito mais adverso o cenário que a gente tem hoje acho que pode ter alguma volatilidade mas não esperamos um movimento muito acentuado de abertura de spread nos raios na verdade a gente está tendo quase que um problema oposto em que sentido de problema a gente está tendo um movimento dos fundos quererem comprar e ainda tem pouca demanda de dinheiro então tem muitas emissões ficando pouca oferta de dinheiro e tem muitas emissões boas ficando na mão dos bancões então a gente vem falando muito sobre isso sobre a oportunidade que a gente tem ainda e aí a gente não está falando nada de taxa porque na verdade o que acontece quando a gente está falando sobre isso em conversas com nave alvo etc agora tem emissão ano passado não tinha mas não tem demanda o suficiente do mercado de capitais dessas emissões ficarem na mão dos mercados de capitais elas voltam para o banco em taxa mais alta eu acho que na verdade a gente não vai ter um problema também nesse sentido de não conseguir de não ter oportunidade consequentemente o mercado está aquecido a gente tem bastante oferta de emissão a gente consegue negociar taxas interessantes o oposto do que aconteceu ano passado que a gente ficou com um apagão de emissão e não tinha então a gente não está com uma preocupação para os mercados de crédito talvez tenha uma situaçãozinha no high grade sim mas acho que os nossos gestores enfrentaram isso muito mais como uma oportunidade de rotacionar a carteira do que um shopping sim como foi o ano passado principalmente liquidez tem mais alguma pergunta você consegue ver nenhuma nenhuma bom acho que é isso pessoal qualquer dúvida também a gente tem que fazer um update nas nossas individuais temos pacientes tema para tratar mais profundidade em cada um certo bom é isso vou encerrar aqui então falamos com a identidade com a identidade que eu